Bem-vindos clientes alimentares, já faz tempo que a gente não faz vídeo, né Juninho? Isso aí, cara! Então voltamos aqui hoje para fazer o vídeo, gente, está chegando o final de ano, Natal, Réveillon, então nós vamos passar todas as picanhas aqui e as carnes grill. Lembrando que os cortes de consumo do dia a dia nós vamos com preço fantástico, basta você ir no nosso Instagram ou ligar no 3586-2555 e pedir o preço ou a tabela completa, tem preço de frango, tem preço de porco, tem preço de batata, food tem preço bom em todos os produtos. Mas vamos frisar os cortes nobres agora, que são os cortes mais usados no Natal e também no Ano Novo. Lembrando que para a caixa fechada nós dividimos de duas vezes no cartão e ainda entregamos na sua casa. É muito fácil, não é Juninho? Maravilhoso! Gente, dá um presente de Natal aí para a pessoa que você gosta, dá a caixa de picanha, vai ficar satisfeito ou dá um kit churrasco, vai ficar muito feliz. Vamos lá Juninho? Vamos lá! Gente, vamos começar aqui com picanha argentina no Trite. Olha que coisa linda Juninho, aproxima o pessoal ver. Para a caixa fechada 71,99 e no avulso, olha aqui gente, peça avulsa 76,99. Picanha frinza argentina também, olha isso aí Juninho, parece torresmo bovino. Para a caixa fechada 72,99 e no avulso 79,99. Gente, segue aí nosso Instagram, arroba alimentar carnes nobres, se inscreva no nosso canal também no YouTube, alimentar carnes nobres e não percam as promoções para o final de ano. Fique atento, o final de ano chegou, aproveita e faça sua compra viu? Está chovendo, está chovendo, nós entregamos ele em sua casa para facilitar a sua vida. Juninho, agora olha isso aqui, dá dó de vender. Olha o tamanhozinho. Picanha da Quarembó, Uruguaia, peças com média de 1,2 kg, resfriada. Olha aqui Juninho, mostra aqui pessoal, vê? Para a caixa fechada 77,99 e no avulso, olha aqui Juninho agora, também 77,99. Meu Deus. É a única picanha que nós colocamos no avulso com preço de caixa. Corre para cá, você pode comprar uma peça. Fala demais, é ou não é Juninho? Vamos aqui, picanha da Quarembó, somente caixa fechada. Essa é a 1,4 up, extremamente gorda, olha aqui Juninho. R$ 64,99, somente caixa fechada. Essa aqui também é congelada, mas somente vai até 1,2 kg. Olha, está obeso hein Juninho? Nossa. Peças com média de 1,2 kg a R$ 79,99. Juninho, olha agora aí, olha a coisa mais linda gente. A alcança completa é formada por picanha, miolo e maminha a R$ 44,99. Essa é a extra gorda. Agora, para quem não gosta de uma carne muito gorda, tem a média, olha aí Juninho, também picanha, miolo e maminha a R$ 35,99. Não precisa ser caixa fechada, pode ser a peça. A peça tem uma média de 6 kg. Juninho, olha aí agora, contra filé, prêmio, grill, obeso, gordo, R$ 42,99. É a peça, não precisa ser caixa também. Peça com média de 4 a 6 kg. Olha, contra filé tradicional Juninho, o que significa? Que ele não tem aquela camada obesa de gordura, mas também tem uma capa de gordura bacana. A R$ 35,99. Isso é preço de carne de segundo no supermercado. Gente, pode conferir. Gente, agora olha aqui Juninho, aproxima aqui, olha aqui, coisa linda, o chorizo grill a R$ 45,99. Gente, não deixe de acompanhar as promoções dessa semana, nós vamos fazer mega promoções no final de semana e no início da semana que vem. Olha o Defian, Juninho, que coisa linda. R$ 37,99. Olha o Tomahawk de ambos, que coisa mais linda Juninho, né? Pessoal, agora que todo mundo virou gourmet, olha que coisa bacana. De ambos, R$ 69,99. E o Prime Rib, gente, a R$ 59,99. Coração Angus Prime Bay, olha que bonitinho Juninho. E o Dalcafa, extremamente gordo e pequenininho. A R$ 44,99 o quilo. Tá aí, olha, se eu errar o preço, você me corrija, viu? Assado de tiras, gente, meu Deus. Olha isso aqui Juninho, vou até aproximar. Nossa. Olha o marmoreio desse assado de tiras maravilhoso de Angus. A R$ 69,99 a Maminha Grill, R$ 44,99. E promoção de Costela Grill para churrasco, gente, R$ 18,99. É barato ou não é, Juninho? De graça. Então não se esqueçam, nós temos linha completa de frango, ave, suíno, foods. É só ir lá no nosso Instagram, seguir, que tem uma tabela lá toda semana. Bom, então você solicita via WhatsApp 3586-2555 e estamos funcionando aqui de segunda a sexta. De 9 às 17 horas na loja e no sábado de 9 ao meio-dia. Como já citei várias vezes, quer facilitar a sua vida? Receba o produto na sua casa, chamando no WhatsApp 3586-2555 ou diz que esse número e faça o seu pedido. Mas se você não quer vir alimentar, alimentar vai até você. Sejam bem-vindos.